Três motivos para você orar pelo seu casamento, mesmo que pareça não ter volta. Eu sou doutora Erika Rolim, psicoterapeuta cristã e especialista em recuperação de casamentos. Isso após o meu casamento ser restaurado, por duas vezes. Eu tive um problema no meu casamento logo que eu casei. Nos primeiros seis meses, nós nos separamos e eu passei nove meses no deserto. E eu tinha entendido que Deus era Deus e o poder da oração. Nos primeiros três meses do meu deserto, eu não acreditava em Deus e aí eu me converti. Nos outros três meses, eu entreguei a minha vida a Jesus e pedi para Ele estar no centro dela. E nos últimos três meses, eu entreguei o meu casamento e o meu cônjuge nas mãos de Jesus. E aí acontece que eu entendi que o poder da oração era poderoso mesmo para transformar a vida do meu cônjuge. A Bíblia diz que o marido descrente é santificado através da esposa, da mesma forma que a esposa é santificada através do marido. E eu, depois que aprendi esse versículo, eu nunca mais parei de repetir. Tanto que eu virei psicoterapeuta cristã depois da minha restauração, sendo que não tem nada a ver a minha formação inicial com essa formação de agora. Eu sou economista, eu sou pós-graduada em áreas de negócios. Eu sou uma mulher, ou era uma mulher, muito mais ativa na área de negócios. Hoje eu ainda sou uma empresária, eu tenho outros negócios também. Mas eu trabalho aqui no Missão Casamento Restaurado para ajudar você a se restaurar. Porque, inclusive, quando eu estava orando durante o meu deserto, eu prometi para Deus que se Ele restaurasse o meu casamento, eu jamais deixaria de falar do amor dEle, do que Ele fez por mim e do poder transformador dEle para restaurar famílias. Então, eu prometi isso para Deus, que se Ele restaurasse o meu casamento, eu iria falar e iria virar uma missão. E por isso que eu estou aqui hoje, mesmo nos dias que são pesados ou mesmo nos dias ruins, eu estou aqui trabalhando para ajudar vocês. Por isso, eu já aproveito e te peço para não só curtir esse vídeo, como se inscrever no canal. Porque, além de dar mais engajamento aqui para aparecer para outras famílias, para ajudar a salvar outras famílias, você também recebe as notificações dos vídeos que eu posto semanalmente aqui. E lá nas minhas redes sociais, eu posto dicas diárias para a tua transformação e a tua restauração. Mas, eu quero te falar aqui por que a oração é tão poderosa para a tua transformação. E como você vai fazer para que você tenha a restauração, não só sua pessoal, como a do seu cônjuge. Em primeiro lugar, você deve orar falando para Deus que você entrega nas mãos dEle a tua vida. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Quando você se entrega para Deus e você confia que Ele pode transformar a tua vida, as coisas começam a mudar aí, dentro da tua família. Em segundo lugar, ore falando para Deus que você deseja entregar o teu cônjuge nas mãos dEle. Que você deseja que o Senhor alcance o teu cônjuge. Que o teu cônjuge conheça o amor de Cristo, assim como você tem conhecido. Em terceiro lugar, ore para Deus transformar o teu casamento e restaurar o teu casamento conforme a vontade dEle. Você lembra que eu falei no começo do vídeo que eu prometi para Deus que eu faria do meu testemunho uma missão? Eu prometi isso para Deus, mas eu pedia para Deus transformar o meu casamento e restaurar o meu casamento conforme a vontade dEle, no tempo dEle, não no meu. E foi perfeito, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem muito para fazer por nossas vidas, sendo que você basta somente crer e entregar tudo. E por último, se você conseguir aliar junto com os teus pedidos algum jejum, isso vai matar a tua vontade da carne para fortalecer o teu espírito. Então o jejum é muito necessário junto com as orações. Se você faz jejum em oração, o negócio potencializa e tem transformação. Eu emagreci bastante durante o meu deserto. Primeiro que eu não senti a vontade de comer por estar triste. Mas depois, quando eu fui melhorando e entendendo que o jejum era necessário, eu também fazia vários tipos de jejum. Eu fazia jejum de 3 dias, de 7 dias, de 21 dias, de 40 dias e cada vez um jejum diferente. Conte para mim abaixo aqui se você entende o benefício do jejum para o seu momento e se você tem dúvida como funciona o jejum ou qual o tipo de jejum que você pode fazer. Mas entenda que o jejum potencializa mesmo os teus resultados, mas não é aquele negócio como uma fórmula mágica. É porque você está ali numa disciplina, matando a tua vontade da carne para você se conectar, se reconectar com Deus e fortalecer de fato o teu espírito. E quando você faz isso, você acessa as chaves dos céus. Tanto que eu tenho um e-book chamado O Desafio do Jejum de Daniel, de 21 dias. Eu vou pedir para a equipe deixar aqui abaixo o link desse e-book, se você desejar tê-lo, mas é muito importante na tua vida você praticar não só a oração quanto o jejum. Tanto que a oração é orar mais ação. Então você tem que agir conforme aquilo que você tem pedido e isso faz toda a diferença. Eu sou prova viva disso, eu passei pelo deserto por duas vezes e tudo que eu aprendi no primeiro deserto, eu apliquei no segundo. Por isso que o primeiro foram nove meses e o segundo deserto foram apenas três meses de sofrimento. Por quê? Porque tudo que eu entendi que dava certo ali, eu fiz e deu certo. E hoje está dentro do Missão Casamento Restaurado, que tem o link aqui abaixo também. Se você desejar ser meu aluno ou minha aluna, você tem o meu acompanhamento lá por um ano, na plataforma, abaixo das aulas, para você tirar todas as suas dúvidas comigo. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo aqui. Se você não pode participar do Missão Casamento Restaurado, não tem problema. Só se inscrever no canal, porque aqui você vai ter muitas pérolas preciosas todas as semanas. E eu que espero lá nas minhas redes sociais. Te vejo por aí. Um beijão, não deixem de entrar no próximo vídeo e até a próxima.